Será que tem, opa, tem sim, tem sim mano, só não sei aonde está, vocês viram, o vidro quebrou em algum lugar, eita meu parceiro caiu ali, cadê mano, ali ali o maluco, ali ó, já era maluco, mete bala, mete bala nele, o cara estava através do vidro aqui velho, ó caramba velho, que doideira Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera, que são as missões especiais aqui da Nuzi mano, hoje como vocês podem ver galera, nós estamos aqui no prédio mano do FIB, e nós ficamos sabendo que tem vários terroristas aí dentro desse prédio galera, querendo roubar informações da polícia né, Então nós fomos solicitados para estar removendo todos esses indivíduos que estão aí dentro galera, desde já eu já gostaria de pedir a você, para estar dando aquele like aí, para estar fortalecendo o canal, e você que não é inscrito mano, se inscreva-se aí para ficar por dentro de todos os vídeos, entendeu? A primeira arma aqui galera, hoje eu vou com arma diferente mano, no último vídeo eu fui com a carabina especial né, se você não viu o link dele vai estar aí na descrição galera, então eu vou com esse fuzil aqui mano, eu acho que é isso mesmo, esse fuzil? Pera aí cara, ah eu vou com essa arma aqui, eu não sei nem de que se trata, mas eu vou com ela mano, a nossa pistola, hoje eu vou com uma pistola de combate mesmo né, de boa, e a granada de gás lacrimogênio né galera, caso eu precise usar, eu vou estar entrando aqui pela frente do prédio galera, a gente vai ter que subir, todo o prédio entendeu? Então bora dar início a nossa conduta de incursão, beleza? Aí galera, vamos dar início aqui a nossa operação aqui do prédio do FIB mano, já estou adentrando aqui o prédio, já tem um porteiro ali no caso né, não sei se é isso mesmo, ali ó, tem um maluco ali já mano, perdeu maluco, perdeu, 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 caramba velho, ainda me acertou um tiro, deixa eu, preciso da minha equipe que vem junto comigo, entendeu? Lá embaixo eu não sei se tem alguém galera, mas é bom a gente descer né, vamos com cautela, vamos com cautela, ver se tem alguém aqui, aparece que não tem ninguém aqui não mano, ó, então vamos voltar e vamos subir para o próximo andar aí do prédio, para ver se a gente consegue retirar todos esses terroristas que estão querendo roubar essas informações aí mano, a polícia não conseguiu galera, retirar esses terroristas daqui e solicitaram a nossa presença aqui mano, mano, da tropa de elite aí da news né, vamos subir aqui pelo elevador galera, aí agora a gente já pode, eita, eita, já começou o tiroteio aqui mano, ali ó, tem um maluco ali ó, já tomou na cara, tem que cobrir meu parceiro aqui velho, meu parceiro tá baleado, eita, nas costas, nas costas, não, nas costas não, mata, 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 mata ele, já nele, dá nele caramba, o cara me pegou pelas costas aqui galera, meu sangue foi quase todo velho, olha lá o maluco lá, toma maluco, já era, caramba velho, meu sangue, deixa eu recarregar aqui, quase que eu morri, o cara baleou pelas costas ali, dei sorte que a minha equipe me cobriu ali mano, aqui não tem mais ninguém, a gente tem que ter cautela galera, ali o maluco lá ó, toma maluco, o cara tá com uma shot né velho, deixa eu olhar por esse pedaço aqui pra ver se tem mais alguém, também não tem ninguém aqui não, cadê, nossa lá, o parceiro meu que foi baleado galera, vocês viram que eu tentei salvar ele né, ele infelizmente morreu, sai da frente mano, recarregar minha arma aqui, caramba velho, já perdemos um indivíduo aí da nossa equipe hein galera, a gente tem que tomar cuidado agora, perdemos um membro aí da equipe, vamos entrar aqui nessa porta aqui ó, nos banheiros, pra ver se tem alguém aqui cara, a porta tá aberta, é capaz de ter alguém aqui hein galera, será? vamos olhar aqui abrir todas as portas pra ver se a gente encontra alguém mano, mas parece que não tem ninguém aqui não, lá no espelho lá ó, já era maluco essa arma é uma arma bem top galera, colocar um pouco em primeira pessoa mano, sai maluco, cara chato velho aqui galera, aqui a gente tem que ter cautela velho, deixa eu pegar o gás lacrimogênio aqui mas a gente já tava aqui, eita, nossa velho, tava com gás caramba mano vamos tentar de novo aí galera, passar aqui desse desse andar aqui mano, que a gente acabou morrendo por um indivíduo que estava ali ó eu estava com gás lacrimogênio na hora que, eita toma maluco, já era, já era, perdeu o vagabundo, perdeu vamos com cautela galera, deixa eu recarregar minha arma cadê minha equipe, minha equipe tá aqui comigo? chamar eles aí, que eu preciso da minha equipe pô caramba velho, aquela hora eu fui tacar o gás lacrimogênio ali pra dispersar os indivíduos e acabei morrendo será que tem alguém aqui? aqui, nessa, nessa parte aqui eu sei que fica maluco ali dentro ali velho só que a gente tem que ter cuidado aqui ó, olha lá ó aquele ali já era, não vai ficar nem pra contar a história mano não vai ficar ninguém nesse prédio galera, a gente vai acabar com todos eles mano ali ó, toma maluco, toma safado, já era pra você vagabundo vamos tá avançando aqui galera, vamos avançar lá o finado lá no chão lá agora eu vou ter mais cuidado com esse maluco, com esses maluco opa, tô escutando tiro perdeu maluco, perdeu nossa, o cara tava de shot não velho, me deu um tirão meu sangue abaixou hein será que tem alguém aqui dentro galera? a gente tem que ter cuidado aqui mano vamos olhar todas essas portas aí pra gente não ser pego aí de surpresa igual eu fui com aquele maluco lá que me matou cara tô falando que esse prédio aqui é bem difícil galera devido às escadas, devido aos esconderijos que tem aqui tem inúmeros esconderijos aqui mano opa, ó o finado aí querendo andar gente morto não anda não maluco será que tem alguém por aqui? vamos com cautela mano, vamos com cautela ó o maluco ali, ó o maluco ali caramba velho, deixa eu me... eita ó o cara aqui velho perdeu maluco, perdeu, perdeu ali, 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 ali ó vou tacar o gás lá velho, vou tacar o gás lá toma maluco, presente aí pra você ó presente aí pra você, enquanto isso eu vou recarregar minha arma já tá recarregada já ó, ó, perdeu, perdeu, perdeu a gente tá com uma máscara aqui galera por isso o gás não faz efeito com a gente mano aí nós podemos andar aqui de boa será que tem mais alguém por ali galera? ó, tô escutando voz aqui pelo lado direito ali, ali, caramba essa arma desse cara é bem potente hein já era, era bem potente na verdade a arma é potente vou até pegar ela aqui um pouco ó cadê ela? essa daqui galera, essa metralhadora aí ó aquele que tava com ela é uma arma bem potente caramba velho se eu tomasse um tiro dessa metralhadora aí eu já era vamos avançar galera eu creio que aqui nesse andar aqui não tem mais ninguém não mano vambora time, vambora time, vambora time circulando, circulando circulando aí, agora o meu time até agora ninguém do meu time morreu não né galera estamos inteirinhos aí mano será que tem algum indivíduo aqui dentro? aqui não tem ninguém não vamos ir pro outro andar galera a gente vai ter que descer novamente vambora, vambora agora a gente sobe do outro lado ali galera ó a gente vai subir por esse elevador aqui agora ó esse daqui mano vamos que agora é uma das partes mais difíceis aqui galera aí vambora time esse local aqui galera é bem escuro ó como vocês podem ver mano eu já joguei aqui, acabei morrendo cadê meu time velho? vocês vão ficar parados aí vamos circular, vamos rodar pode ir, vai avançando vai na frente, vai na frente pode ir maluco deixa eu abrir a porta pra vocês aqui, aqui ó o cara aqui já era maluco, já era cara quase que pega a gente aí de surpresa galera vamos nos cobrir aqui atrás desse armário eu creio que tem mais alguém aqui vamos tacar um gás lacrimogênio lá ó esperar o gás fazer efeito ó o gás vai ativar agora mano quanto isso vão... eita achei que eu tinha tomado tiro velho será que tem mais alguém aqui? não tô vendo ninguém aqui não hein galera isso que me preocupa quando eu não tô vendo ninguém olha onde o gás caiu velho o gás caiu lá dentro me preocupa quando eu não vejo ninguém mano eles podem aparecer de uma hora pra ali ó não adianta correr não maluco já era pra você já era pra você vagabundo já era pra tu e agora galera agora a gente vai ter que começar a subir mano ali ali caramba velho o cara tava atrás da porta cadê minha equipe? eu quero que a minha equipe avança vai na frente vai na frente vai na frente time cadê meu time pra ir na frente pô? bando de cagão mesmo caramba velho agora é as partes das escadas é uma das partes mais difíceis galera como eu tinha dito a vocês aqui a gente tem que ter concentração mano tem que ter muita cautela aqui eu sou muito ruim cara cadê minha equipe velho? avança avança pô deixa eu chamar eles aqui de novo aí eles aí galera ó esses vagabundo tem um parceiro meu que ficou pra trás mano avança pode ir pode ir na frente caramba velho esse cara não vai mesmo a gente tá a pé de parceiro hein galera tá ou não tá? aqui que caramba velho o cara desceu aqui de uma vez e tomou na cara sem chance pra ele velho o cara não é treinado ele quer chegar de uma vez o cara não sabe invadir direitinho apesar que eu também não sei mano caramba velho essas escadas não acabam não hein galera essas escadas não acabam mano ó isso em cautela ali ó tem uma porta ali agora eu não sei se a gente já entra nela de cara ou se continua subindo vamos continuar subindo galera? só que eu tô preocupado agora se alguém sair dessa porta ali ó e pegar a gente por trás por trás não sai fora aqui aqui já era maluco já era toma toma atrás da porta tem ninguém não? tem não deixa eu recarregar minha arma que eu creio que a bala dela já tá acabando aqui tem alguém? tem alguém que é atrás da porta? tem não cadê meu time velho? meu time não vem bora time bora agora todos eles estão aí avança 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 velho eles não vai de jeito nenhum eles ficam dando cobertura ali pelo menos né aqui ali ali um cara ali toma maluco toma eita tem outro ali velho tem outro maluco ali galera ó bota a cara maluco já era vai botar é nada aí meu parceiro vamos cobrir aqui galera será que tem mais alguém? será que tem? opa tem sim tem sim mano só não sei aonde está vocês viram? o vidro quebrou em algum lugar eita meu parceiro caiu ali cadê mano? ali ali o maluco ali ó já era maluco mete bala mete bala nele o cara tava através do vidro aqui velho ó caramba velho que doideira pulei no vidro aqui o vidro quebrou comigo mano nossa velho eu acho que nesse andar aqui já era galera ai agora quebrou não nesse andar aqui já era galera não tem mais ninguém aqui não entendeu? vamos só passar um pente fino aqui porque se tiver mais opa tô escutando mais vidro quebrar hein estão aqueles doentes lá atrás o vento aqui está forte galera como vocês podem escutar aí ó já amanheceu o dia mano e a gente até agora não terminou essa missão bora descer deixa eu recarregar minha arma ó vamos descer um pouco aqui pra ver se a gente acha os outros indivíduos que estão no prédio né os outros terroristas ó tem corpo aqui agora a gente vai descer passar naquela entrar naquela porta que nós passamos por ela ali agora a pouco ó aquela porta ali do andar 52 mano olha pra você ver tem o que 53 eita tem alguém aqui atrás tem não tem 53 andares nesse prédio galera velho eu fico muito medo na hora que eu abro a porta e pra se tiver alguém vem time vem time vem time circulando caramba avança aí ó vão na frente pô olha pra você ver eles nunca vão galera eles nunca vão já dê a ordem pra eles avançarem tá bom então deixa com a gente né aqui ó será que tem alguém ó tem alguém aqui galera eu escutei as vozes vamos acender a nossa lanterna aí ó e vamos com cautela bota a cara maluco fica conversando fiada aí não aham beleza toma aí pra você ó presente eita pegou ali pegou aqui mesmo velho que vacilo vamos avançar aqui então pra ver se a gente encontra esse maluco aí que eu só escuto as vozes dele cadê o maluco ó tá desse lado aqui galera só que aqui tem uma queda mano aqui tá destruído aqui como vocês podem ver ó será que ele está lá embaixo tem como a gente descer aqui ó aqui não tem ninguém cara aqui não tem ninguém mas vamos avançando aí vamos nos cobrir aqui ali ali toma maluco toma caramba galera era só ele mesmo que faltava ele nem viu a gente chegando velho olha aí ó missão concluída galera com 10 minutos e 4 segundos essa segunda parte aqui da missão sem contar que a gente morreu da primeira parte né nós matamos 16 inimigos de 26 no caso né e se pessoa inocente nenhuma foi atingida nenhuma pessoa inocente morreu galera é do nosso time ali agora dessa segunda vez que nós tentamos ninguém morreu entendeu completamos essa missão com 100% galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado é só tá deixando aquele like pra tá fortalecendo o canal se você não é inscrito se inscreva aí pra ficar por dentro dos próximos vídeos muito obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo falou valeu é nóis fui tchau tchau